O mesmo sotaque que identifica, que nos dignifica e nos torna mais e mais parecidos com Jesus. O mesmo olhar terno e amoroso, pleno de paixão, que enxerga profundo o perdido coração. Que ao passar pela experiência da cruz, nos torna mais e mais parecidos com Jesus. O mesmo sentimento de piedade, de humildade, do bom samaritano, sensível à dor, ao sofrimento, que o fez parar, por pura compaixão, justamente por alguém parecido com Jesus. O mundo está cheio de perdidos, feridos, perseguidos, moribundos sangrando no caminho, esperando por alguém, por você ou por mim, e eles ali ficarão sofrendo sozinhos, até que passe alguém, e terá que ser alguém, parecido com Jesus, que se sinta regiamente pago, com duas moedas apenas. O resto, disse ele, eu te pagarei quando voltar.